Hoje eu quero sair, vou beber por aí, eu vou enlouquecer Não quero saber de nada, vou cair na noitada, vou amanhecer Eu quero é me divertir, quero cantar e sorrir, adrenalina me invade Todos com as mãos para cima, para acendir o clima, no melhor show da cidade A galera gritou, Leão Alves chegou Libere a sua energia, que agora é só alegria Deixa a tristeza pra lá, que a festa vai começar Que a festa vai começar Hoje eu quero sair, vou beber por aí, eu vou enlouquecer Não quero saber de nada, vou cair na noitada, vou amanhecer Eu quero é me divertir, quero cantar e sorrir, adrenalina me invade Todos com as mãos para cima, para acendir o clima, no melhor show da cidade A galera gritou, Leão Alves chegou Libere a sua energia, que agora é só alegria Deixa a tristeza pra lá, que a festa vai começar Que a festa vai começar Hoje eu quero sair, vou beber por aí, eu vou enlouquecer Não quero saber de nada, vou cair na noitada, vou amanhecer Eu quero é me divertir, quero cantar e sorrir, adrenalina me invade Todos com as mãos para cima, para acendir o clima, no melhor show da cidade Todos com as mãos para cima, para acendir o clima, no melhor show da cidade